Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como eu não posso gravar lá fora pra vocês na fazenda, meus amigos, por causa do tempo que não para, deixa eu ver, eu vou estar trazendo vídeo aqui dentro de casa pra vocês, meus amigos. O importante é não deixar você sem vídeo. Então vamos pra lidar! E a vaquinha Redford deu cria aqui no campo, meus amigos. Nasceu dois bezerros, igual dois bezerrinhos gêmeos, meus amigos. Mas não foi só ela, pessoal. A vaquinha holandesa também deu cria, meus amigos. Olha só o terneiro da vaca, tchê! E hoje a gente vai acompanhar o seu Juca que vai estar chegando aqui pra ver a bicharada, meus amigos. Então já aproveita pra estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Só não esquece de estar deixando aquele super like. Que barulho é esse, meus amigos? Parece uma onça, pessoal. Será que é uma onça? E olha só! Tem uma onça ali no mato, meus amigos! Será que ela vai pular a cerca e vai querer pegar um dos bezerros? Sai daí, bezerro! Era a vaca! Vamos ter que tocar aquelas vacas, meus amigos. E lá vem a onça, turminha. Lá vem a onça pra ver os bezerrinhos aqui. E mas que barbaridade, tchê! Tomara que o seu Juca chegue rápido aqui no campo, meus amigos. Sai pra lá, onça! Era a onça! Sai pra lá! Olha só como que é bonita essa onça, meus amigos. Ela é muito bonita, pessoal. Só que ela quer pegar os bezerrinhos, meus amigos. Vamos tocar ela pra lá. Era a onça! Sai pra lá! Não vai pular a cerca. Sai pra lá, onça! E lá veio a onça, meus amigos. E deu um pulo e entrou dentro do curral. Mas que barbaridade, tchê! Vamos ter que esperar o seu Juca pra vir aqui salvar esse bezerro, meus amigos. Sai pra lá! O bezerrinho saiu correndo, fugiu da onça. Sai pra lá, onça! Sai pra lá! Olha só, meus amigos. Será que a onça vai querer pegar um dos bezerros, pessoal? Mas a vaca tá ali, meus amigos. A vaquinha não vai deixar a onça chegar perto dos bezerrinhos, meus amigos. A vaca foi pra cima. Toma cuidado, vaquinha. E a onça tá brava, meus amigos. A onça tá atacando a vaca. Sai daí, vaca! Foge com os bezerros, vaquinha. E a vaca vai sair correndo, meus amigos. A vaquinha disparou. A onça veio correndo, pessoal. Será que ela vai pegar um dos bezerrinhos? Olha só, meus amigos. Foge, bezerrinho. Foge daí! A onça pulou em cima. Ela pegou o bezerro e tá levando, meus amigos. Ela tá arrastando o bezerro pra cá, mas que barbaridade, tchê! Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E o bezerro fugiu. E a onça saiu de trás. E a onça pegou o bezerro de novo e trouxe aqui pra perto da cerca, meus amigos. E olha só, pessoal. Ela derrubou o bezerro no chão. Ela tá com o bezerrinho. Agora a gente precisa esperar o seu Juca tá chegando aqui, meus amigos. Quando o seu Juca chegar aqui, ele vai ver que tá faltando um dos bezerros e vai sair a procurar. Vamos torcer pro seu Juca chegar aqui e ajudar a vaquinha, meus amigos. As outras vacas tão tudo com medo, pessoal. Elas tão tudo ali afastadas. E a outra vaquinha ficou lá atrás, ó. Só cuidando a onça. E o seu Juca tá aqui, meus amigos. Recém o seu Juca acordou. E olha só, ele tá indo lá pro campo, turminha. Ele já pegou o cavalo dele, o cavalo fumaça, já ensilhou. Colocou os arrelhos no cavalo fumaça ali, meus amigos. E agora vai montar no cavalo e vai lá no campo. Vamos iniciar a lida de hoje, então, meus amigos. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E vamos acompanhar o seu Juca, meus amigos. Lá vem o seu Juca, pessoal. Seu Juca vai a galope lá no campo. Seu Juca já tomou o café dele, meus amigos. Seu Juca tá indo lá agora. E lá foi o seu Juca, meus amigos. Vamos ver como é que tá aquelas vaquinhas. Quando o seu Juca chegar lá, ele vai ver que tá faltando um dos bezerros, meus amigos. Aqui tá chegando o seu Juca, turminha. Olha só a bicharada, seu Juca. E o seu Juca chegou olhando as vacas, meus amigos. Seu Juca viu que a vaquinha holandesa deu cria também, pessoal. Olha só, meus amigos. Que terneiro mais lindo, seu Juca. E se vocês estão gostando do vídeo, pessoal. Só não esquece de tá deixando aquele like que ajuda demais. Seu Juca. Ô, seu Juca. A onça pegou o terneiro da vaca, Harry Ford. Seu Juca. Corre lá, homem. Corre lá pra ver. Aqui tá chegando o seu Juca, meus amigos. E o seu Juca viu que a vaquinha tá só com o terneirinho ali, ó. Era dois terneiros que tinha ontem, seu Juca. Seu Juca tá apavorado. Aonde será que tá esse terneiro, seu Juca? A onça pegou, homem. Então vamos acompanhar seu Juca, meus amigos. Seu Juca vai sair a procurar esse terneirinho. Será que ele vai conseguir achar, meus amigos? Eu acho que o seu Juca vai achar. E se ele achar, ele vai trazer de volta. E olha só onde que tá o terneiro, meus amigos. Tá ali na toca da onça, pessoal. A onça tá com seus filhotes. E o terneirinho tá ali atrás, meus amigos. Vamos esperar o seu Juca chegar aqui pra tá pegando ele. Corre, seu Juca. O terneiro tá ali na frente. Homem, lá foi o seu Juca, meus amigos. A galope no cavalo. Fumaça, massa. Que maravilha, Tchê. Vamos acompanhando o seu Juca aqui, meus amigos. Aqui chegou o seu Juca, turminha. Muito bem, seu Juca. Seu Juca já está aqui, pessoal. Seu Juca tá pensando o que ele vai fazer pra pegar esse bezerro. Não é, seu Juca? Seu Juca. Vamos ter que esperar essa onça dormir, homem. Vamos esperar essa onça dormir, turminha. Será que ela vai dormir agora, pessoal? Ela tá com sono, meus amigos. E ela não pegou o bezerrinho. O bezerro tá ali ainda, ó. Junto com as oncinhas. Então vamos esperar a onça dormir, meus amigos. Quando a onça dormir, o seu Juca vai pegar o bezerro. E olha só, pessoal. Eu acho que ela vai dormir agora. E a onça se deitando ali, meus amigos. Ela vai se deitar ali, ó. Olha só. Ela tá dormindo, meus amigos. Ela tá deitada. Seu Juca, aproveita pra pegar o bezerro, homem. E as oncinhas tão aqui, seu Juca. Seu Juca tá com medo das oncinhas, meus amigos. E elas tão brincando agora, seu Juca. Seu Juca, aproveita pra pegar o bezerrinho, seu Juca. Que elas tão brincando. Elas tão se divertindo aqui, as oncinhas, pessoal. E elas são bonitas, né, meus amigos? As oncinhas são bonitas. Os filhotes da onça, meus amigos. Olha só a coisa mais linda. Seu Juca, vamos levar uma dessas pra nós, seu Juca. Pra nós criar lá nas casas, homem. Mas que barbaridade, gente. Coisa bonita essas onças. Então vamos acompanhar o seu Juca, meus amigos. Seu Juca tá chegando aqui, pessoal. A gente vai ajudar o seu Juca. Vamos chamar o bezerro. Vamos chamar o bezerrinho. Vem, bezerro. Vem pra cá. Bezerrinho. Vem, bezerro. Bezerro. Vem, bezerrinho. Vem. Vamos, turminha. Todo mundo ajudando o seu Juca. Chama o bezerrinho. Vem, bezerro. Vem, bezerrinho. Lá veio ele, meus amigos. Vamos aproveitar agora. Vamos pegar ele. E vamos colocar ali em cima do cavalo, meus amigos. Pro seu Juca tá levando lá pra vaquinha. Então vamos pegar ele aqui, meus amigos. Vamos levar ele pra lá, então. Lá vem seu Juca. Trazendo o bezerrinho da vaca. Muito bem, turminha. Agora eu vou ajudar o seu Juca aqui. Eu vou pegar o bezerrinho e vou largar lá junto com a vaquinha, meus amigos. Deixa eu pegar ele aqui, então, seu Juca. Seu Juca tá agarrando ele ali pra não cair, turminha. Deixa eu pegar ele aqui. E se vocês estão gostando do vídeo, só não esquece de estar deixando aquele super like. Muito bem, pessoal. Eu acabei de largar o bezerro, a vaquinha. Veio correndo ver o bezerrinho, meus amigos. Mas que maravilha, Tchê. Ainda bem que o seu Juca chegou aqui pra salvar o bezerrinho que a onça pegou da vaca, turminha. Então tá, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece de coração por terem acompanhado nós até o final. Não é, seu Juca? Então tá, meus amigos. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma